Você tá ligado que pra fazer o seu negócio voar, né? Você precisa ir vender online, certo? E eu sei que você acredita que criar um site pra vendas possa ser algo caro, complicado. É, na verdade até é, mas não aqui com o Pedido Digital, uma plataforma online que opera diferente de tudo o que você já viu por aí. Sem taxa de adesão, sem mensalidade, sem porcentagem nas vendas, muito fácil e simples de configurar, pessoal. Em questão de minutos, você já sai vendendo. É sério, minutos. E eu que não sou bobo nem nada, né? Já fiz a loja do canal também. Saiba mais sobre o Pedido Digital no link que eu deixo na descrição desse vídeo. E, meu irmão, bora ser dono do seu próprio negócio, meu. Bora vender, não demole não. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no Gamer Liu Games. Seja muito bem-vindo e desde já muito obrigado por vir, tá? No vídeo de hoje nós voltamos com Assassin's Creed. Nesse vídeo eu quero listar pra vocês quais artefatos eu mais gostaria de pôr as mãos se eu pudesse, né? Quais peças do Éden e tal. Eu duvido que você nunca se imaginou com alguma peça do Éden usando, causando geral onde quer que você esteja. Você já admita, vai. Você já quis um. A questão aqui é listar pra vocês os três artefatos que eu acho mais incríveis e as suas funções. De todos eles, se eu pudesse escolher só três, esses daqui que eu vou falar no vídeo seriam os meus, tá? Lembrando que eu estou na BGS, esse vídeo está sendo gravado em antecipado. Aliás, agradeço demais os maninhos que invadiram meu canal, né? Valeu, senhor auditório. Muito obrigado, Dark Knight. Vocês mestre de lore trouxeram, agregaram demais com esses dois vídeos aqui. Ontem e anteontem aqui no canal também. Vejam os vídeos, quem não viu, tá? Dos caras manjam muito e vão lá se inscrever nos canais deles também. Lembrando que nós temos um vídeo já pronto, tá? Pra cada uma das peças do Éden que eu vou falar aqui pra vocês, com o máximo de detalhes. Aqui eu vou dar só uma breve introdução, beleza? Logo, logo no canal eu vou postar esses documentários que eu tenho completos sobre as peças do Éden aqui. Obviamente, eu quero que no final desse vídeo vocês comentem também, né? Qual artefato vocês mais gostariam de ter em mãos. Isso é importante. Participe do sorteio de Assassin's Creed Mirage que está rolando no Instagram. Saiba todos os detalhes no link que eu deixo na descrição desse vídeo como também no comentário fixado. Bom, pessoal, o primeiro deles, né? Entre os meus favoritos aí está o artefato precursor de nome Mortalhas do Éden, mais conhecidos como Sudários do Éden. Desenhados pelo Iso Consus, em forma de pano, esses artefatos são capazes de restauração e cura também. O Sudário original, como eu falei, ele foi criado pelo Iso Consus, mas depois várias cópias também foram feitas, tá? Não por ele, mas pelos próprios outros precursores. A própria consciência do Consus foi armazenada no Sudário do Éden original e as cópias, claro, levaram consigo o mesmo detalhe, meio que resultando numa capacidade de possuir, tá? Temporariamente o artefato quando ele está ativo. Depois a gente vai saber mais no vídeo que eu vou falar em detalhes. Bom, o proprietário mais famoso, tá? Do Sudário foi Jesus. É, a gente já falou sobre Jesus aqui, sobre o Sudário do Éden em uso dele, né? Basicamente, Jesus usava esse artefato Iso antes da sua morte para curar muitos dos seus seguidores. Outros Sudários, ao longo da história, inclui aí o Velocino de Ouro, né? Aquele mito grego. Dei uma pesquisada que é bem legal. E o manto de muitas cores de José, né? O José do Egito, que foi vendido pelos seus irmãos, tá? Outra história bíblica bem conhecida. Então, aquele manto do José também era uma mortalha do Éden, um Sudário do Éden. Em resumo, um pano Iso que cura feridas ou reverte defeitos. Eles podem até reanimar corpos mortos mortos por um breve momento. Mas eles não podem realmente restaurar a vida da pessoa que morreu, né? Se a pessoa morreu, não tem mais o que fazer. Mais detalhes, repito, no vídeo que há de vir. Bom, eu gostaria de ter isso em mãos, pessoal, para que fosse realmente algo que me mantesse afastado de feridas, né? Ou, sei lá, coisas que pudessem me matar. A gente vê em Assassin's Creed Syndicate que os irmãos Frye, eles metem a lâmina oculta no Steric, mas por ele estar, né, de posse desse artefato, ele é curado em instantes. Meu, ter um negócio desse para uso pessoal e de toda a família, cara, certamente estarias nos meus planos. Vai me dizer aí que não seria um belo plano de saúde. Não, funciona. Eu usaria isso aí. O segundo artefato, ele seria aí a peça do Éden que... uma das mais importantes, eu acho que todo mundo vai querer colocar esse cara no meio, mano. É a peça do Éden que prolonga a vida das pessoas, tá? De certa forma, ele me tornaria eterno, né? A gente está falando do artefato precursor Bastão de Hermes Trismegisto que a gente conhece lá em Assassin's Creed Odyssey. A habilidade mais importante, né? Ele é um cajado e tal. A habilidade mais importante dele é, de fato, conceder imortalidade biológica para quem for o portador. Basicamente, ele protege o usuário da passagem do tempo. Pensa em ter um negócio desse na sua mão. Vai dizer que você não quer. Meu, a morte é um negócio inevitável, mas com um negócio desse aqui, não, né? Assim como o Sudário do Éden, ele também tem funções que regeneram, que curam. Quem terminou Assassin's Creed Valhalla sabe o porquê eu estou afirmando isso, né? No final do jogo, quando ele toca, ou melhor, quando um personagem toca nele ali e tal, algumas coisas ali acontecem, né? Então, com certeza, está provado por A mais B que ele também tem propriedades regenerativas. Não se sabe, tá? Se isso funciona apenas para o portador declarado do artefato, quem vai cuidar dele ali e tal, ou se todo mundo que toca ele, de alguma forma, é curado e tal. Bom, na dúvida, é melhor eu continuar também com o Sudário do Éden, porque, por mais que eu tenha, né, em mãos o bastão, pô, ele funciona para mim. A gente não tem certeza, como eu falei, com o funcionamento dele. Então, o Sudário seria para ajudar os entes queridos em situações necessárias. Bom, já temos um artefato de cura e um artefato que nos dá imortalidade. Me falta um artefato para defesa. Eu preciso de um artefato poderoso que me ajude em momentos de possíveis batalhas, né? Eu acho que você vai querer um também. Para descer o sarrafo sem vergonha. Bom, existe uma porrada de artefatos que podem ser usados como arma de combate, que vão desde maçãs a cetros, lanças e espada. Mas, depois de pensar bastante aí, eu acho que o meu gosto pessoal mesmo escolheria uma das espadas do Éden. Embora Valhalla, né, tenha aí trocentos cosméticos, né, de tudo quanto é jeito, confirmados nas suas descrições como armas do Éden, né? Peças, artefatos ISOs, tal, pá. Existem apenas algumas dentro da lore que realmente foram confirmadas e criadas pelo ISO Efestos. Uma delas é a que eu acho que seria a mais interessante de ter, tá? É a espada que o Alexios usa como Demos em Assassin's Creed Odyssey. O porquê que eu escolho ela? Bom, pelo simples fato dela não precisar de qualquer bateria, digamos assim, né, pra funcionar, como é o caso da espada do Éden que a gente conhece, né, lá com o Arnô, tal. Pra quem não tá ligado, a espada do Éden 25, né, o mais conhecido agora, a gente já sabe o nome dela, né, espada flamejante, a do Arnô, tal, ela funciona com uma espécie de bateria chamada de coração. Não tá ligado do que eu tô falando? Se prepara que vem vídeo aí, tá? Você só precisa saber que aquela espada funciona como um carrinho de pilha, controle de Xbox, esse tipo de coisa que precisa de uma fonte de energia separada. Já a espada do Alexios não é dita em momento algum que precisa de bateria pra funcionar. Então, eu tenho, né, eu tendo essa espada, eu tô seguro, um baita espadão independente, né, uma espada independente, cheia de poder em mãos, cara. Existem outros artefatos ainda mais poderosos e que podem ser usados pra combate, como eu citei agora há pouco, né, mas com certeza o meu lance é mais aí espada, e eu acho que das canônicas, das mais conhecidas, desde antigamente, eu ficaria com a do Alexios. Mas e você? Você teria a espada do Alexios, a espada do Artefato 25, um Cetro, sei lá, Mano Sul, qual é... engasguei. Qual é o artefato, ou melhor, os três artefatos que mais te chamam a atenção no sentido de caramba, eu preciso, seria útil pra mim, e de todos eles, esses três são os que eu escolho. É isso que eu quero saber nos comentários desse vídeo, beleza? Obrigado mais uma vez pelo carinho, pela força, um beijo no coração, um ótimo final de semana, até a próxima. Você acabou de assistir um vídeo no canal Gamer Liu Games, muito obrigado por ver até aqui, e já deixo pra você duas sugestões de vídeos incríveis, tenho certeza que você vai gostar, depois comenta comigo. e já deixo pra você